Nós estamos aqui na casa do Amado Batista, no sítio onde aconteceu esse almoço e a gente vai saber dessa relação agora. Um almoço para poucas pessoas, mas amigos queridos, né? Teve cantoria aqui hoje? Teve muita cantoria, cantamos pra caramba. Ele fica mais tímido, mas ele cantou em homenagem à Dona Michele, nós cantamos pra ela, né? Todo mundo filmando aqui, os... É do povão também. ...rede social, povão pra caramba. Ele é um brasileiro como nós, ele quer esse país maravilhoso, quer esse país bem. Eu quero saber o seguinte, o que foi que o Bolsonaro comiu? Qual é o prato principal aqui hoje? Ah, foi um churrasco. Tem carne aí ainda? Ainda tem carne, quer comer? Vamos lá ver essa carne? Vamos, você quer ver? Quero, vamos lá ver. Vamos ver um churrasco. Ó, mas tô vendo aqui que tem doce, doce de leite, doce... Ambrosia. Ambrosia. Doce aqui na mesa, aí ó. São seus pratos prediletos ou do presidente? Adoro, vou do presidente também. Será que tá bom? Deixa eu experimentar. Ó, vamos ver se tá bom. Vamos lá ver a churrasqueira. Ótimo. Vamos lá ver a churrasqueira. Descobrir que não se ama mais. É uma coisa tão triste. Isso aí foi o que sobrou do... O que sobrou, né? As pessoas parecem que gostaram muito, porque tava tudo, a churrasqueira todinha lotada de carne aí, ó. E já tem mais, porque a festa aqui não acaba não. Olha aí, tem mais carne aí. É, amanhã nós vamos falar. Amanhã tem mais festa aqui na chácara, no sítio? Amanhã nós vamos fazer de novo aí, nós vamos fazer de novo. Já pode chamar a Record pra nós mostrar tudo. Ah, mó prazer. Ó, perguntou o quê? Você gosta gordinho ou magrinho? Eu gosto de carne. Qual foi a música que o senhor cantou? Você cantou, né? Ah, nós cantamos várias músicas. Dá pra soltar uma palha aí? Precisa, meu ex-amor. Vai, solta. A gente ama tudo. Inclusive, você tá na frente da Ariana Grande e Lady Gaga aí, nos mais buscados no YouTube Brasil, que eu sei. Felizmente, né? Ainda bem. É sinal que a gente fez alguma coisa que presta, né? Esse é o grande, né? O genioso, o amado Batista, que nos recebeu. Recebeu o primeiro presidente da República e toda a sua comitiva. Aqui virou um frevo, né? Virou um frevo. Toda a segurança dele, meus parentes, amigos próximos, né? Tinha umas 70 pessoas, mais ou menos, aqui. Só da segurança dele tinha 40. Parabéns pelo sucesso de sempre e a gente agradece a sua recepção aqui com a gente, com a nossa equipe da Record TV Goiás. Obrigado, Jaco. Prazer em receber aqui sempre, tá bom? Felicidade. Bom trabalho. Dói, 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 dói saber Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver Dói, 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 dói saber Mas sou um simples peão, meu carrinho é demais E aí